Ele é bandido Nossa, vai browser Ferra com ele Beleza Vai Microsoft browser Puta, eu vou me fuder agora, é certeza Puta, eu tomei no cu Ah, tinha que ter zap, aham Perdi minha... Ah Fazendo Ih Vai ter uma chance aí, véi Quarenta moedas Caralho Beleza Ele fez Nossa Mulher vai pegar a estrela de volta ainda Apelido carinhoso pra ele No começo, aí ele gostou Ah, meu Deus, ela vai me pegar, não vai? Oh, meu Deus, ela vai me pegar Ai, meu Deus, que medo Eu acho que eu tô na reta Será? Ela vai pegar a estrela dela Ela vai pegar a sua estrela do Nando Que isso Que isso Ah lá, pegou a estrela dela Vai pegar a minha Vai pegar a minha Caralho, me fudendo Que isso, mano Que isso, cara Não tem condição Não tem condição, velho Mas eu joguei moral Ah, mano Na moral, mano Olha isso Ela tá com 9, cara Impossível de recuperar Puta merda Não tem como, mas Caralho, você tá de sacanagem Ih, mas vai ter que me pagar Olha Thank you Toma Toma Segura Tá desmoedado agora também, né? Ficou sem dinheiro nenhum Será que eu alcanço vocês com o Chain Chomp? Será que eu chego no Chain Chomp? Ah Qualquer oponente que passe Deve estar Deve parar Vou usar essa porra aqui Aqui Vem aqui Porra, logo no meu lugar É Oi, dois Olha que eu precisava Será? Sure Vamo ver, dois Nem em mim você chega Não sei Nove Puta Fui longe Quinze Pegou Pegou nós dois Será? Pegou nós dois Não 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 Caralho, isso aí foi foda, hein? Mas ela tá na frente ainda Mas ela tá na frente ainda essa lazarenta que ela pegou três, cara Não Ela tá por uma Caralho, o outro tá só com uma estrela É É É É A primeira A primeira foi um Foi muita sorte Foi muita sorte nessa daí Ele tá descontando a sorte que ele teve na primeira Vocês são tudo ladrão É Estrela Uma Desen Está 哈 Há Cão Deus É remo Elas chegar na gente. Ai, três. Ai, 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 ai. Oita, chegou. Não tem nem como não chegar agora. Quatro. Puta que pariu. Chegou. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Nossa. Nossa, cara, que merda. Acabei de pegar duas estrelas. Pelo menos eu perdi só uma, né? E eu perdi só todas. Não, eu acho. É pouco quando passar em cima que não vai ver nada. Caralho, ele tá zerado. Ele tá zerado. Nem ferrando. Caralho, que te regaçou, cara. Toque pummel. Ah, essa aqui é só é só espamar. Então, você teve o mesmo problema que eu da bola. a outra. Que isso, velho? É só espamar. Escorrei godinho, te deu sorte. Hum, déjà vu. Só até doer o braço, hein? Tem que nerfar isso daí, velho. Meu Deus. Dedinho de tornado. Você não tá ligado? O que que você dedinho faz, né? Maravilhas. Eu quero saber. Não, dez não. Puta, peraí. Ai, não, é isso não. Puta, eu tô na merda. Eu não tô, vou passar todo mundo e vou tomar no meu cu. Peraí, deixa eu ver. Não, agora eu vou calcular, vai se fuder. Agora eu vou trarradar nessa porra. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Eu vou parar na frente do treco. Ah, na verdade? Peraí. Dez, nove, oito. Nove, dez. Puta, eu vou me fuder. Eu vou me fuder. Eu tô sentindo que eu vou me fuder, gente. Vai. Ai, gente, eu tô com medo. Vou pra esquerda, não vai. Ah, olha lá. Começou a fuder esse fitaão ali, ó. Aqui, ó. É o cara do Donkey Kong. Bora, macacão. Multiplayer. Aí, foi bom pra todo mundo, né? Ó. Olha, cada banana é três moedas. Stump change. Esse aí é o do... Da roda? Ah, não. Ó, Nando, esse aí você tem que ir com o barril ali, tá vendo, pegar as bananas. Acho que você não jogou esse. Não, acho que o Nando não rodou, não rodou. Ah, caiu. Ah, hein. Peguei doze. Caralho, Nando, pegou onze, cara. Que isso, velho. É, eu... Trente e três moedas. Ele não tem vida, mas moedas? Moedas? Caralho, o cara é... Eu vou ter que apagar isso do vídeo, né? Não pode falar essas coisas. A estrela dele não brilha, mas... As moedas? Muito dinheiro. Pra que você rodou isso aí, meu consagrado? Isso aí não vai te favorecer, não. O que você apontou? Uai. Vai passar, não vai ter ninguém. Tá todo mundo ali atrás? Um, dois. Dezoito, caralho. É, você gastou... As moedas pra ficar atrás de todo mundo. Até que fez sentido, mas é dez moedas, né? Você parou no mesmo lugar? Por que você parou no mesmo lugar, velho? Que isso, cara? A chance de me pegar é menor. É, então, né? A não ser que o cara tire dezenove. Ah, sim. Nando em gameplay. Tira dezenove que você pega ele. Ah, eu. Vou pegar você, seu bandido. Eu não, tô protegido. Já não dá. Não, é ali no negócio, ali em cima, pô. Em cima. Se eu for pra cima, se tirar dezenove, você pega o tabeiro. Aí. Quer dizer, se pegar dezoito, você pega ele já. O Nando é largo. Ele tira. Olha. Dezoito. É muito largo, não. Desce. Tá doido? Como assim? Ele tirou dezoito. É muito largo. Caralho, eu não acredito nisso. Nem fudendo. Agora, agora eu tô seguro. Nunca, quando a gente game play ali, nunca que você tá seguro. Por isso que eu me protegi no pra direita, que eu já sabia. Já conheço as figuras. Ah, isso aqui é só ir pular. É só pular. Dura que se largar, fudeu. É, então, né. Ah, é. Tomou ele. Tempoi pra frente, não foi, não. Bora, Taveira. Já tá na hora de se cair, Taveira. Velho, é possível, mano. Não é possível, cara. Ah, não deu erro. Muito roubado, mano. Sou brabo, rapaz. Me respeita, cara. Tá certo. Eu sou... Tô azarado pra um caralho, né? Quer ver ela tirar agora dezoito também? Quero não. Cinco. Quatro. Já não dá. Quatorze. Quatorze. Não dá pra não arrancar as estrelas dela agora, mano. Na moral, se eu tivesse ido por cima, eu já teria perdido três estrelas nessa brincadeira. Ainda bem que eu fui embora. Na moral. É... Então, ninguém vai passar. Ninguém passa. Como assim? Tá querendo armadilha Hum, fodeu Caralho Ai meu Deus Eu vou arriscar aqui pra cá, na moral Vamos ver o que acontece MC Hacking Make you miserable Beleza, dividiu a armada de todo mundo Olha Não foi tão ruim Eu não posso passar ali Tá atrasando o game Acabou 10 Aí, pelo menos você pegou o negócio Se eu fosse uma filha da puta Eu tinha Nada Se eu fosse uma filha da puta Eu tinha colocado na vermelhinha lá em cima Aí, ó Teria sido perfeito, inclusive Busstormer Ah, esse aqui eu não sei É só desviar Left and right Bora Sou eu quem, Nando? Nossa, só travou Bora, bora Travou, gente Puta Travou tudo Esquerda, esquerda Ah, esquerda Ai meu Deus Direita, Nando Direita Direita, esquerda Esquerda Esquerda, esquerda Vai Meu Deus Esquerda, esquerda, esquerda Esquerda, esquerda Ah, meu Deus Direita, direita, esquerda Esquerda, esquerda, direita Esquerda, 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 direita Ai meu Deus Esquerda, 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 direita Ah, meu Deus Ai Reto, 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 reto Ai meu Deus Ai meu Deus Calma, direito, direito Já destravou? Não Direito, direito Esquerda, esquerda, esquerda Direito Ganhamos Tu travado? É, achei justo Mas voltou agora? Como é que tá aí? Voltou? Voltou Ah, perfeito Liguei aqui o hack, né? Deve ser mesmo E a mulher vindo? Nossa, a rodada final, hein? Ela ganhou Ela já ganhou Mas Que vontade de me matar, não? Tirasse dois, ainda chegava nela e tentava roubar a estrela Oh, por que você não foi no Donkey Kong? Nem deu tempo O bicho, para, véi Ai, toma, toma Vai que ela toma, não é verdade? Vai pra cima, vai pra cima Ah, eu achei que você chegava a mais um Vambora Big Dripper Ih, nunca vi esse É o Zé Goten É, collect the honey that drips from the ceiling Before the killer sea Da Tá É só a gente abaixar quando a Isabela vier, eu acho Como é que eu abaixo? É o A Do eco botão É o X Ai, carai Ai, meu Deus, eu sou muito ruim Não deu tempo Mano, eu não peguei um Peguei cinco Ah, ela pegou seis, cara Que bosta Eu não acredito que ela pegou seis Eu não peguei um Eu não peguei o último Porque o Taveira me empurrou Eu ia empatar com ela ainda É, mas ainda tem mais moeda Nossa, acabou, né? Acabou Vamos ver Agora tem essas bullshits aí do final Uma bela bosta Nossa senhora Seis estrelas pro nano por sei lá porquê Ganhou, parabéns Vamos lá Não sei nem o que é que significa Minigame Star Orb Star Shopping Star Puto, perdemos Ah, essa aí eu acho que eu ganhei, né? Não é possível É, mas as outras, puto Não tem uma de moeda agora, né? Sacanagem Orb Winner Não sei o que é orb É, é o que você pega no mapa Olha só, empatara Ela ganhou, velho Que merda Shopping Star Ah, comprei quase nada Ela ganhou também Ainda tá rosa da cor dela Ah Ush Aí me surpreendeu É Perdemos pra máquina Que legal, não? É, ué Perdemos pra máquina Se tivesse pelo menos mais um Teria sido um ser humano Ora Você botou no normal, hein? É O mapa é horrível, cara Eu também não gostei, não Também não gostei, não Aquele outro que nós jogamos da subida lá É muito mais legal, Henrique É Então, né Tô Tite Nossa, eu fiquei por uma estrela Se eu tivesse pego Ah, mano Uma estrelinha a mais Caralho, foi a estrela que o Taveiro me roubou, cara Caralho, mano Ah, que merda Tererão Se eu não ganho, ninguém ganha Ah, pronto